O Ministério da Agricultura confirmou a liberação de 4,9 bilhões de reais para a cafeicultura nas linhas de crédito de custeio, estocagem, compra de café e capital de giro para indústrias e cooperativas na temporada 2017-2018. Os recursos são do Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o FUNCAFE, e serão acessados por meio de instituições financeiras. O valor representa aumento de 5,3% em relação ao montante destinado à safra passada. Os recursos foram autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, que aprovou também a mudança pedida pelo setor no período de contratação do custeio. A operação, que era realizada de outubro a julho, passa a ser de julho a abril do ano seguinte. Também ficou definido que o limite de crédito passará a ser por ano agrícola e não mais vai contar apenas a diferença entre o saldo devedor e o limite. Márcia Prado, para o SBA.